Agora vamos falar do caso da pequena, da menina Júlia, que tinha um aninho de idade. Quem não lembra desse caso absurdo? Ela foi morta pela própria mãe, a Eliane Nunes da Silva. Esse crime aconteceu em outubro do ano passado e temos novidades deste caso. Quem vem agora ao vivo mais uma vez falar sobre isso é o repórter João Tiago. Meu querido João Tiago, quais são as novidades e os desdobramentos do caso, meu querido? Olha só, João Mara, a principal novidade que nós temos sobre o caso é que amanhã, pela manhã, acontece uma audiência de instrução. Onde podem ser ouvidas a Eliana, que é a mãe da pequena Júlia, o pai da pequena Júlia e também o pai da própria Eliana, que é a principal acusada nesse caso. Ela teria, o pessoal talvez não lembre, ela teria matado a própria filha enquanto a filha dormia no berço a facadas. E logo depois ela saiu, foi para a central de polícia e se entregou na delegacia de homicídios confessando o crime. E a partir daí teve todo o desdobramento e tudo mais. Ela teria cometido esse crime por conta do relacionamento com o ex-esposo, que é o pai da criança, né? E essas complicações todas teriam feito com que ela cometesse esse crime, essa violência contra a pequena Júlia. Essa audiência de instrução acontece amanhã no fórum criminal na cidade de João Pessoa, justamente para começar o andamento do julgamento da Eliana. Ela será ouvida, também podem ser ouvidos, como eu já disse, o pai dela e o pai da criança. Aí vai de acordo com o que o tempo e o juiz foram estabelecendo, de acordo com o andamento do próprio depoimento da mãe da Eliana. Então nós aguardamos aí amanhã por esse início desse julgamento pela audiência de instrução. O Oscar Xavier, nosso repórter Oscar Xavier, fez uma matéria bem completa lembrando esse caso e trazendo bastante detalhes e vocês podem ver aí. O crime aconteceu em outubro do ano passado, no bairro do Geisel, em João Pessoa. Eliane Nunes da Silva matou a filha, uma bebê de apenas um ano, com golpes de faca. Em seguida, a mulher se dirigiu por conta própria, ainda com as mãos ensanguentadas, até a central de polícia e confessou o assassinato. Imediatamente, a polícia foi acionada e, ao chegar no apartamento, a criança foi encontrada morta no berço, tomada por sangue. E ao lado do corpo estava a faca, que teria sido usada para cometer o crime. De acordo com a polícia, no momento em que tudo aconteceu, não havia mais ninguém em casa. A mulher foi autuada em flagrante por homicídio, enquadrado na categoria de crime hediondo. Na época, ela chegou a dizer que matou a criança com golpes de faca para descontar a raiva que estava do marido, depois do fim do relacionamento. Eliane permanece presa na penitenciária Júlia Maranhão, aguardando o julgamento. Ela se apresentou espontaneamente na central de polícia e isso não se vê como um ponto negativo. Até porque ela, a todo momento, quer colaborar para que, se possível, seja responsabilizada em razão do ato praticado. Certamente ela irá a júri popular, a defesa vai insistir na desnecessidade da manutenção da custódia cautelar de natureza pessoal. Eliane não merece estar presa, precisa aguardar o julgamento em liberdade. E sendo submetida a júri popular, se possivelmente ela vier a ser condenada em razão da pena mínima de um homicídio qualificado, a pena ali começa com 12 anos. Então, quando envolve criança menor de 14 anos, quando envolve outras circunstâncias que o Ministério Público certamente vai apontar como qualificadora, possa ser que a pena aí suplante a casa dos 15 anos. No início desse ano, no dia 29 de janeiro, teve uma audiência de instrução em que uma testemunha de acusação foi ouvida. Já nesta quinta-feira, dia 7 de março, uma nova audiência de instrução está marcada. E Eliane Nunes da Silva irá prestar um novo depoimento. Olha, toda vez que esse caso me vem à memória, eu me sinto mal, sabe, cara? Eu me sinto muito mal mesmo como ser humano, como pai que sou. Mas a Eliane certamente já está condenada pela sociedade, pelas leis de Deus. Será condenada com certeza pelas leis dos homens, mas principalmente pela sua própria consciência. Fique imaginando como é que está na cabeça dela, sabe, aquele pingo 24 horas por dia na cabeça dela. Matei minha filha, matei minha filha, matei minha filha, matei minha filha, matei minha filha. Bom, mas terá que arcar aí com as consequências do seu treslocado ato que foi ter tirado a vida da própria filha, uma criancinha inocente de apenas um ano de idade. Fazer o quê? Tchau.